Mudei de MEI para microempresa, agora eu sou uma ME. Como é que fica a questão dos impostos, quais as datas? Você que está nessa dúvida, está nesse processo, nós vamos falar sobre isso neste vídeo aqui agora. Antes de mais nada, eu sou o Pedro Henrique, seja bem-vindo ao canal da Martins e Silva Contabilidade. Roda a vinheta, editor! Quando você está no MEI, você tem apenas um imposto a pagar, que é o DAS do MEI, que ele tem a data de vencimento lá no dia 20 de todo mês. Tem aquele valor que você já conhece, entre R$60. Isso se você não tiver funcionário registrado. Então, esse imposto, ele é sempre pago no mês subsequente à apuração. Falei bonito, né? Calma que eu vou te explicar. Em junho, você vai operar normalmente na sua empresa e você vai pagar somente o valor referente de junho até o dia 20 de julho. Então, você vai pagar o mês de junho, que é o mês da apuração, no mês subsequente, que é julho. A operação do MEI fechou aqui, simplesinha, se você não tiver que funcionário. Mas como é que fica na microempresa? Agora, na microempresa, o seu DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, não tem mais o valor fixo de R$60, aquele valor que, teoricamente, é um valor quase que simbólico. Ele é de acordo com as suas vendas. Ele é de acordo com a emissão da sua nota fiscal. E aí, nós temos o imposto da sua parte fiscal, emissão, faturamento. E nós temos mais um aditivo, que são os impostos previdenciários, tá bom? Mas se você já está gostando desse conteúdo até aqui, curte, se inscreva no nosso canal, que aqui sempre tem atualizações. E aí, nós temos o imposto previdenciário, que é o INSS. Até o momento, você não tem funcionários, tá? No nosso exemplo, você não tem funcionários. Mas é sobre o ProLabore. ProLabore é o salário do sócio, é o seu salário. Então, se você quer entender um pouco mais como o caráter estratégico do ProLabore, como é que ele pode te ajudar a alavancar a sua empresa, aqui em cima, no card, tem um vídeo falando só sobre ProLabore e gestão financeira. Então, já abre ele na nova guia, deixa ele lá de stand-by, que nós vamos terminar a informação aqui. Ok, nós já temos dois impostos. Nós já temos o seu DAS, que é sobre o seu faturamento, sua emissão de nota fiscal. E nós temos também o INSS, sobre o seu ProLabore, sobre o seu salário. Então, vamos trazer um exemplo aqui para juntar essas informações, para você pegar como é que fica. Você trabalha com marketing, faz a prestação de serviço, vamos utilizar aqui marketing direto. Está lá no Simples Nacional, anexo terceiro, você vai começar com 6% de imposto. Então, daquilo que você faturar, você vai pagar inicialmente 6% de imposto. Sua empresa operou em julho, trabalhou normalmente. No final do mês, nós aqui da contabilidade, vamos apurar o movimento da sua empresa e vamos transmitir as obrigações para que você tenha o seu DAS para você fazer o recolhimento. Então, você já tem o DAS, ele vai vencer lá no dia 20, assim como funciona com o DAS do MEI, mas não tem um valor fixo. Dia 20, você vai ter esse imposto para pagar. E temos também o INSS sobre o seu pró-labore, tá bom? Ele também vence no dia 20. Você pode pagar até o dia 20 sem impostos. Sem impostos, sem multas e juros. O DAS, ele pode ser postergado se esse dia 20 for um dia não útil. Então, por exemplo, for domingo, feriado, ele vai vencer no dia subsequente. Então, se ele vence no domingo, dia 20, ele vai para o dia 21, segunda-feira. Já o INSS, não. O INSS, se esse dia não for útil, por exemplo, um domingo, um feriado, ele tem que ser antecipado, ele é antecipado o pagamento, tá bom? Então, em suma, você vai ter dois impostos enquanto a sua empresa não tem funcionários. Você vai ter o DAS sobre o seu faturamento e o INSS sobre o seu pró-labore. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele aí comigo, empreendedor, com aquele grupo de WhatsApp que está nessa mesma fase que você. já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal que aqui toda semana tem atualizações. Até breve!